A gente tem lá dentro da gente, já construído, não é um preconceito, é um pré-conceito, quer dizer, um conceito prévio, né? Uma coisa que já está lá, incutida, quase cultural mesmo, de verdade, que o crochê, em geral, incluindo os amigurumis, é hobby, né? A gente tem lá dentro da gente, quem olha de fora, enxerga como um hobby. Vê lá a vovozinha na varanda, tecendo colchas, presentes, as tampas dos potinhos de geleia, os centros de mesa, né? O paninho para botar em cima da geladeira. É essa a ideia que geral se tem, né? Que a geral tem, que a galera tem em comum, é isso que se fala. Crochê é a primeira imagem que vem à mente, né? Inclusive, tem um vídeo no canal falando sobre isso, crocheteira é a vovozinha, porque o meu cunhado, logo no começo, que eu estava começando a fazer crochê, começando a me aventurar nos amigurumis, eu trazia tecia em tudo quanto é a situação, ainda faço isso, né? Mas agora já se acostumaram, ele me chamou, e aí, Ibiza, está fazendo crochê, está fazendo uma mantinha, sabe? Assim, porque é a visão que as pessoas têm. E a gente tem isso dentro da gente também. E precisa dar uma quebrada nisso, para a gente conseguir realmente nos direcionar e fazer dinheiro com os amigurumis, tá? Muitas pessoas tecendo para aliviar o estresse, isso também a gente acaba agregando, pensando que a terapia, né? Também é, já vamos falar sobre isso. Mas, então, a gente quer desconstruir. Está tudo bem quem faz por hobby, está tudo bem quem faz por terapia. A gente precisa lembrar que não é só isso. Precisa quebrar esse preconceito, para que a gente possa, então, seguir adiante, e realmente nos tornar amigurumeiras de sucesso, fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê. E aí E aí E aí Obrigado.